Ai Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Bota no amor com fé Tudo bom? Tudo bom? Quero começar agradecendo por vocês estar aqui Muito obrigado, muito obrigado, obrigado Obrigado, obrigado, obrigado Obrigado, obrigado, obrigado Obrigado, obrigado, obrigado 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 Estou aqui hoje Para gravar Esse ASMR Em camadas Em camadas 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 E vai ter os sons variados Artigos e sons Sons de folga Com tap Com toque na tela Deve ter atenção Deve ter atenção aqui ó Aqui ó Camadas 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 A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. 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 O som de vocês pede muito. Vamos lá. 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 Obrigado.